Considerada a rainha do mar, Iemanjá é uma das dignidades mais queridas da Umbanda e do Candomblé. Muito cultuada e respeitada, Iemanjá é tida como a mãe de quase todos os orixás. Iemanjá é a padroeira dos pescadores. É ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. Também é considerada como a afrodite brasileira, a desodomor a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos amorosos. Mãe geradora do sentimento de amor ao seu ente querido, que vai dar sentido e personalidade ao grupo formado, pai, mães, filhos, tornando-os coesos. Rege as uniões, aniversários, festas de casamento, comemorações familiares. É o sentido da união, por laços consanguíneos ou não. Nas linhas de trabalho de Umbanda, Iemanjá é a sustentadora do povo d'água, como marinheiros e sereias. Sua força também está presente em todas as entidades que possuem o nome Maria. Inclusive pombagiras, Maria Padilha, Maria Molambo, Maria do Cais, entre outras. Sua representação está muito ligada à fecundidade, por isso foi destinada a ela o mistério da geração. No dia 2 de fevereiro, acontece em Salvador, capital do estado da Bahia, a maior festa popular dedicada a Iemanjá. Neste dia, milhares de pessoas trajadas de branco fazem uma procissão até o Templo de Iemanjá, localizado na Praia do Rio Vermelho. Lá deixam os presentes que vão encher os barcos, que os levam para o mar. Iemanjá é força da natureza que tem um papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares, nossas casas. É ela quem dá o sentido da família às pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Tchau. Tchau. Tchau.